Deveres intransferíveis, cada qual tem o seu, com o fim de servir e de depuração para a alma. Na maioria das vezes não são os deveres agradáveis de cumprir, podem ser sumamente pesados, difíceis, estafantes, que exijam uma dose forte de sacrifício, de renúncia e de resignação. Compenetre-se, porém, a criatura de que eles não foram traçados para agradar, mas para moldar o ser a determinadas injunções da vida, para lapidar o caráter, para desenvolver o senso da responsabilidade, para ensinar a dirigir, a lidar com o próximo de temperamento desigual, para fazer trabalhar o raciocínio, para aceitar a vida com ela é, e para cada um saber tirar do dever imposto a lição que ele encerra. Pode-se considerar a humanidade dividida, economicamente, em três classes, a pobre, a média ou remediada, e a rica. Na classe pobre, impera, quase sempre, o trabalho manual ou braçal, mais ou menos rude, que exige energia física, renúncia de conforto e severo controle da economia privada. Os deveres que se impõem a esta classe, perfeitamente definidos, como nas demais, asseguram especialização dos ofícios, na sua grande variedade, habilitam os seres a praticar o socorro mútuo, pela ação direta, tornando-se responsáveis pelo suprimento das utilidades, inclusive os produtos alimentícios, ao consumo comum, e entre os consumidores se incluem todas as classes, pobre, média e rica. A classe pobre suporta, em regra geral, o rigor da carência, às vezes com estoicismo, outras com exemplos de resignação. Poucos são os infelizes que se revoltam com a natureza humilde dos deveres, e procuram, em vão, sacudir o jugo das limitações a que estão sujeitos. Evidentemente é uma classe indispensável à vida, tanto quanto as outras, e por essa indispensabilidade, forçoso se toma que os seus representantes tenham paciência nos seus postos, pois se neles bem cumprirem os seus deveres, na volta à terra terão oportunidades muito melhores. O fato importante a registrar são as proveitosas lições recebidas nessa classe. Assim, os que nela trabalham, estão empregando muito bem o seu tempo e preparando-se para novos empreendimentos futuros. Nem todos os seus componentes são pessoas que se estão iniciando na vida espiritual. Muitos são espíritos que já fizeram as suas incursões pelas outras classes, mas que tiveram de voltar a ela pelo mau uso feito do livre-arbítrio. Para estes, a adaptação ao meio já é mais penosa. Com respeito à classe média, vale dizer que os seus integrantes sustentam também as suas fases delicadas. Precisam, muitas vezes, participar da vida em meio abastado, com a obrigação de exercer mistérios próprios da gente pobre. Os recursos são quase sempre escassos, em face do preço das aparências. As donas de casas são as mais sacrificadas em seu meio, pois os afazeres domésticos, na realidade, as obrigam, por serem almas mais polidas do que as da classe anterior, a uma abnegação excepcional, para aguentarem a rudeza do labor. Dispondo, comumente, de corpos físicos mais delicados, comparativamente, tem de suportar uma carga de serviço que pode parecer superior às forças em reserva. Neste ambiente dão-se muitos desastres morais, pela falta de compreensão e espiritualidade. Vencem aquelas criaturas do que trouxeram valioso acervo de lutas anteriores e possuem a alma curtida pelas experiências passadas, muitas vezes repetidas. A vida nesta classe oferece perigos maiores do que na primeira anunciada, por ser onde se marca passo, até por centenas de encarnações. Aí se encontra o maior número de pessoas revoltadas, inconformadas e desajustadas. As folganças na vida da classe rica são objeto de aspiração dessa classe que, não estando espiritualmente preparada para compreender a realidade dos fatos, exaspera-se, comete desatinos e perturba-se. No entanto, muitos há que compreendem a situação pelo aspecto da vida espiritual, e seguem os seus caminhos, serenamente, na certeza de darem por bem aproveitado o tempo aplicado nos deveres que lhes tocam. Na classe dos ricos se encontram aqueles que, em maior proporção, estão acumulando débitos. Andam pelo terreno das futilidades. Pagam a servidores para não trabalhar. O dinheiro cobre todas as necessidades. Os deveres ficam para os outros. O ambiente de luxúria é o que predomina. Gastos superfluos são feitos a todo momento. O desperdício é hábito rotineiro. A desgraça alheia fica muito distante. Exercitam a falsa caridade e os atos chamados piedosos se misturam com as pompas sociais. A vaidade, o orgulho, a presunção, a ostentação de grandezas, arrogância, o enfatuamento, são, ordinariamente, os alimentos viciosos do espírito. A maioria deles, na volta à terra, irá para a classe dos pobres. O dinheiro é o veículo mais apropriado para o indivíduo por amostra a uma série de defeitos morais. Com dinheiro farto, ele dificilmente se contém, da expansão franca e plena aos seus instintos, às suas ânsias insatisfeitas, à sua grande e falsa oportunidade. Então farta-se de semear o joio, sem se preocupar com a colheita. Nem todos, porém, se perderam nesse caminho ilusório, visto que pela sensibilidade espiritualista, têm consciência da vida e procedem como criaturas seguras da sua posição. Muitos outros penetram nessa classe provindos das outras duas por processos ilegítimos baseados na usurpação, no assalto, na especulação desonesta. Estes são autênticas vítimas de si mesmos, cabendo-lhes devolverem dobro tudo quanto os subtraíram grandulosamente do seu semelhante. Os cavilosos, os ludibriadores, os mistificadores são dos que muito perdem nesta vida e serão, por largo tempo, perseguidos pelo reflexo das suas más ações. Terão de suportar o retorno impedoso de suas tramas criminosas. A lei da causa e efeito não falha e não tem sensibilidade, por ser simplesmente lei. Na classe dos ricos estão os poderosos, os que exorbitam da sua autoridade e posição, os que mandam com o dinheiro na mão. Querem ver a sua vontade satisfeita, e não falta quem se sirva a prestar os seus serviços, por interesse, a elementos voluntariosos, déspotas e desamados. É, por isso, uma classe muito carregada de débitos, que começarão a ser cobrados, sem tardança, quando não antes, da encarnação seguinte em diante. Não há que nasça sem deveres a cumprir. Todos os têm, e aí de quem se descurar deles. Na classe pobre, enquanto o chefe da família busca, no trabalho, a manutenção dos seus, a esposa e companheira lava e passa, cozinha e arruma, costura e limpa, mantendo o lar em ordem, sádio e alegre. Na classe média, a dona da casa, embora mais aliviada dos serviços pesados, tem as mesmas obrigações e deveres, mas se esmerando na educação dos filhos. Na classe rica, tem a dona da casa a liderança de todos os serviços, controlando e dirigindo os afazeres dos serventes, mantendo bem conservados os pertences, zelando pela economia dos gastos, pela boa aplicação dos recursos, pela alimentação adequada e sobretudo pela mais completa educação e instrução dos filhos. Essa tarefa das mães ricas é de grande responsabilidade, pois não lhes faltam os meios, que as das outras classes não têm, para preparar os homens e mulheres de amanhã, para quem passam os cargos ou as posições de maior relevo. Os espíritos que encarnam com o fim de se elevarem, depois, acima do meio, para realizarem algo de extraordinário, missionariamente, podem nascer na classe que bem entendam, porque por si mesmos se elevarão ao ponto que desejarem. São almas possuidoras de rico manancial de força de vontade, inteligência e energia, que não terão dificuldade em erguer-se a sua própria custa. A maioria, porém, precisa do preparo inicial dado pelos pais, especialmente pela mãe, que com eles convive mais de perto, auscultando-lhes as tendências e aptidões para cultivá-las, ao serviço do bem. As mulheres e, principalmente, as mães, têm um papel importantíssimo na vida, em nada inferior aos dos homens. Estes devem muito das suas realizações às mulheres, com quem participam da vida, sejam mães, sejam esposas. Logo, a mulher tem, entre os seus deveres, a missão de consagrar seu trabalho educativo ministrando ausentes ao seu cuidado, a ilustração precisa, a orientação sadia, a concepção espiritualista da vida, para que se tornem os futuros condutores da coletividade, seres esclarecidos, controlados, empreendedores, honrados, justos, enérgicos e serenos, nobres de alma, capazes, seguros e respeitadores. Os homens, no cumprimento normal dos seus deveres, devem dar o exemplo de operosidade, de retidão, de esmero, de esforço, de dedicação, de honestidade e de disciplina, num sistema de colaboração e entendimento, para que os resultados sejam sempre os melhores. Os deveres não devem ser tomados como uma imposição forçada, antes precisam ser compreendidos como um prêmio conferido ao direito de viver. Os que se assimem, por conta própria, de tomar conhecimento dos seus deveres, deixando-os por fazer, cometem falta grave, pela qual responderão mais cedo ou mais tarde. Os animais inferiores cumprem, instintivamente, os seus deveres. Os que estudam a vida das abelhas e das formigas, fornecem pormenores abundantes sobre a maneira pela qual, no seu trabalho organizado e eficiente, cumprem os seus deveres. Os cães, segundo as raças, cumprem, de várias maneiras, as suas obrigações, seja o São Bernardo, salvando vidas, seja o policial, dando caça aos criminosos, o pastor ou o guarda, todos cumprem as suas tarefas. Ora-se, de maneira rudimentar, o dever já se esboça nessa classe animal, mais nítido, desenvolvido, bem especificado, há de apresentar-se o senso do dever no homem. Numa fábrica, numa usina, num escritório, numa empresa, numa companhia, que prejuízo pode causar o displicente que descumpre os seus deveres? Em nenhuma atividade é tolerado o indivíduo irresponsável. Assim como um complicado mecanismo deixa de funcionar ou funciona mal se uma das suas peças estiver desajustada ou imperfeita, também na vida de relação, embora nem sempre se perceba, há um desequilíbrio, uma falha, quando um elemento humano deixa de participar, eficientemente, do funcionamento normal da vida. É preciso não esquecer que tudo quanto se faz ou se deixa de fazer na ordenação dos deveres, fica peranemente gravado no quadro fluídico das obras de cada espírito. A ignorância é fonte de erros, de desgraças, de sofrimentos e de infelicidade. Espancar as trevas da ignorância, é o que procura fazer o racionalismo cristão, com os seus ensinamentos, desejam os que nele militam que todos conheçam a verdade sobre a vida, para eliminarem de seus procedimentos erros lamentáveis, que os levem a criar penalizantes situações futuras. Por esta razão, atente-se para a obrigação de fazer cada um a tarefa que lhe compete, sem recusa, sem fugir dela, sem se lastimar, porque tudo muda de uma existência para outra, e essa mudança será para melhor, se os deveres não forem descuidados. Aqueles que estiverem suportando uma cruz pesada, não esmoreçam, prossigam firmes na jornada, confiando em dias melhores que virão, na certa. Tudo depende da própria pessoa, de não desanimar, não se revoltar, não se lamurear, pois sabendo que fez jus ao que está recebendo, não se lembrará de recriminar ninguém, antes se conformará e procurará cuidar de preparar um futuro menos atribulado. Espíritos que hoje são felicíssimos, encarnados ou desencarnados, deixaram para trás vidas angustiadas, momentos amargurados, existências repassadas das maiores torturas morais. No entanto, palmilhando pelo caminho da evolução, os horizontes se dilataram, os conhecimentos assomaram, e a felicidade tornou-se presente, a todo instante. Uma vez sabendo isso, quem não terá coragem de prosseguir, enfrentando os obstáculos? Se alguém vai com sede pelo caminho e sabe que mais adiante encontrará a água cristalina para se descedentar, não se senta à espera de que a água venha ao seu encontro, mas vai ao encontro dela, reanimada, até alcançá-la. Assim também na vida espiritual todas as almas têm sede de saber, de conhecer a verdade, de encontrar a felicidade, e ao invés de interromper a marcha à espera de que caiam dos céus objetos dos seus anseios, seguem a sua jornada, valorosamente, na certeza de que indo pela senda da honra e do dever, sob a tocha da espiritualidade, hão de encontrar o que aspiram, e regozijar-se da sua conquista. O objetivo da vida não é estar a criatura a passar pelas mais duras provas da dor. A vida tem um fim superior e edificante, ao qual todos devem procurar atingir o mais depressa possível. E depressa, quer dizer não fazerem 10 mil anos, por hipótese, o que poderá fazer apenas em mil. Trata-se de economizar 9 mil anos de vidas torturadas. O caminho está assegurado para aqueles que desejarem segui-lo. Depende de cada um querer livrar-se de mentalidade entorpecida pelas seduções mundanas. A verdadeira vida é espiritual, visto que todos são espíritos, embora encarnados, enquanto que a matéria é ilusória, passageira, de duração relativamente efêmera e de valor secundário. Saiba-se diferenciar a vida espiritual da material, e tenha-se por certo que o fiel cumprimento dos deveres terrenos repercute no desenvolvimento espiritual. O ser, na sua formação espiritual, está fadado ao zufrio de todas as satisfações e alegrias da vida, num estado vibratório de tal modo superiorizado, que nenhuma vibração inferior, como a de tristeza, de amargura, de sofrimento, de angústia, de preocupação, de dúvida e de desespero pode atingir, por falta absoluta de sincronização. Esse é o estado que todos precisam alcançar, e só assim se pode compreender a vida no seu aspecto eterno. Os seres, no mundo terra, estão sendo polidos, limados, brunidos, amoldados, plasmados, para tomarem a forma perfeita que lhes compete a que tem direito. Essas operações doem, sentindo-se o indivíduo, figurativamente, ralado, moído, cinzelado, comprimido, para que o fim possa ser consumado. O que importa é que não sejam criadas dificuldades a essas, operações, furtando-se a criatura a submeter-se a elas, evitem-nas, no entanto, de maneira simples, fazendo bom uso do livre-arbítrio, dando ouvidos à voz da consciência ao cumprir os seus deveres, ao desejar encontrar a verdade, com sinceridade, sem prevenções descabidas, sem pirronismo doente, sem querer sustentar falsas posições e falsos pontos de vista, só para alimentar vaidade, defender interesses subalternos, entregar-se a crendices rendosas e saturar-se de enganosas visões mundanas, refletidas pela inalação do ópio embriagante dessas absorventes e atraentes seduções. Na classificação dos deveres que tocam a cada um, já estão incluídas as escalas de ascensão aos postos administrativos que devem ser ocupados com a razão clara e vidente de quem faz um trabalho, conscientemente, não para exaltar-se com ele, mas para dignificá-lo e enaltecê-lo. Em qualquer posto, o indivíduo precisa conservar a simplicidade, a singeleza, a expressão solidária e fraternal, visto que a confiança do astral superior só recai naqueles que souberem manifestar a compreensão espiritualista nos seus atos e pensamentos. A ascensão aos postos-chave de direção de determinados indivíduos, astralmente preparados para isso, nem sempre se confirma, em face de interposições, diante da interferência do livre-arbítrio e pela quebra na uniformidade do cumprimento dos deveres. Esses perdem a confiança e o apoio do astral superior por efeito de compromissos traídos, por fraqueza moral ou por se deixarem arrastar pelas forças inferiores. Aqueles que trazem a incumbência de missões mais destacadas, estudaram-nas em seus mundos, antes de encarnar, para contornar os riscos a que seriam expor na Terra, de modo que os que vêm errando não foram apanhados de surpresa no torvelinho da vida, mas deixaram-se vencer pelas tentações, afogando-se, conscientemente, no mar das seduções. Não fosse essa queda dos homens, acontecimento tão comum, com evidente mutilação dos deveres, o mundo seria outro e a geração presente poderia prevalecer-se dos recursos espirituais para lograr uma vida de bem-aventurança, de equilíbrio, de confraternização e de felicidade. 19. A Maledicência Vício dos mais perniciosos é da maledicência, que imperceptível e sorrateiramente penetra na alma humana. Ele nasce da falta de solidariedade e do desamor entre as criaturas. A ausência de uma boa ocupação é também causa predisponente. A pobreza de assunto conduz à conversação ociosa, que vai da futilidade à maledicência. A vibração mental que emite a maledicência, produz uma forma de pensamento derrotista, cuja influência poderá atingir a vítima descuidada, por ser o pensamento uma força poderosa. Na maioria dos casos, a maledicência esconde, por baixo da capa, o sentimento de inveja, do despeito, de ingratidão. É um modo diverso de exercer a vingança. O indivíduo vinga-se falando mal, desmoralizando, ferindo, sem que o acusado se possa defender. Há criaturas que abraçam, apunhalando pelas costas, à maneira dos tamanduás. Aconselha-se o maior cuidado com os maledicentes, que são facilmente reconhecíveis, aos olhos perscrutadores, a sua amizade não merece crédito. Dia mais, dia menos, inesperadamente, são capazes de causar dolorosas decepções. Não conhecem a lealdade, na sua forma expressiva. O maledicente não é um cristão, pouco ou nada valendo a sua filiação a qualquer classe de ideias. Ele deve ser tratado com reserva, pois anda na linha dos intrigantes e dos traidores, e é um associado das forças do astral inferior. Os que injuriam e difamam, começaram a sua carreira criminosa como maldizentes e foram se corrompendo, nesse vício, até atingir as formas mais penosas da indignidade humana. Cabe aos pais e aos professores combater o germe da maledicência que se manifesta na infância. As crianças precisam, por isso ter preceptores vigilantes. Nessa primeira fase da existência, a correção aos males que surgem é menos difícil. Mais tarde, depois de criarem raízes profundas, a exterpação dos males oferece resistência muito mais pronunciada, e quase sempre se tomam eles crônicos e incoráveis. O efeito mais provável é a perda da encarnação. Muitos dão pouca importância ao vício da maledicência, não só por ignorarem o lado espiritual da vida e nada saberem sobre a força do pensamento, como por desconhecerem tudo acerca do astral inferior. Portanto, o vício da maledicência é um produto da ignorância provocada pela falta de espiritualização. O esforço que deve ser empregado para impedir o florescimento da maledicência é da consagração espiritual, obra de grande merecimento pelo bem que promove. Só o fato de a criatura entender a razão pela qual não deve ser maledicente, já é motivo rejubilante, porque é prova de que se inicia no esclarecimento espiritual. Num dos pontos altos do sistema educativo adotado pelo racionalismo cristão, está o enérgico propósito de subjugar a maledicência pelos melhores meios. No combate a todos os vícios que ali se faz, não poderia-se ficar à margem. Em se tratando de um vício, como realmente é, a maledicência corrói a alma do seu agente, causando-lhe um estrago ainda maior do que aquele que provoca em sua vítima. O prejuízo oriundo da maledicência, que é todo de ordem moral, não aparece à luz dos olhos físicos, mas infiltra-se na estrutura invisível e atinge o cerne vital. Daí exigir cura ou restauração, e esta só se consegue numa futura volta ao mundo, em processo reencarnatório, quando uma experiência muito mais dura estará reservada ao atuante maledicente, que, por certo, perderá, então, o malfadado vício, se a experiência for bem aproveitada. Não poderá ninguém dizer, honestamente, que advertências como esta visem qualquer interesse secundário. Este panorama é apresentado com lealdade, com o intuito de alertar, ajudar e contribuir para uma melhor aprendizagem na vida terrena. A evolução é processada por camadas humanas, tomando-se necessário que os integrantes menos cuidadosos de cada camada se apresentem no sentido do desenvolvimento espiritual, para não terem os mais aplicados de esperar, embora em meio mais ameno, pelo progresso dos retardatários, até o ponto de serem estes banidos e descerem os pirrônicos, caso a outra camada de menor evolução não se esforce por acompanhar os demais da sua classe. Guardem os maledicentes este aviso, na certeza de que todos os atos dos seres não escapam à percepção espiritual e quem mal faz para si o faz. Os que mal procedem estão sujeitos aos mais cruéis sofrimentos, sem que as suas lamentações produzam a menor influência na sequência dos fatos pré-estabelecidos. A situação moral dos maledicentes é muito mais grave do que aparentemente pode ser considerada, em face do que deve esse vício ser encarado com o rigor de uma repulsa formal. 20. A Hierarquia A hierarquia espiritual é um derivativo da sistemática da evolução. Há 33 planos de evolução, dos quais faz parte o planeta Terra. Os espíritos que fazem a sua evolução na dependência da reencarnação neste mundo físico, pertencem aos primeiros planos, e os que processam o seu desenvolvimento espiritual independentemente de estágios terrenos, distribuem-se pelos demais. Há então, com tal divisão, 33 graus de hierarquia espiritual, que correspondem, exatamente, aos 33 planos mencionados. Esses planos são esferas concêntricas, envolventes, sucessivamente, que conservam um grau de distância entre si. No primeiro plano, estão os espíritos desencarnados de menor visão espiritual, que se sentem muito ligados à vida material. Os seus corpos astrais são densos, de acordo com a constituição do seu próprio plano, e a vida ali assemelha-se à terrena, com ligeiras variações. As suas crenças são, como a que na Terra, igualmente materializadas, sendo auxiliados no preparo para a reencarnação por espíritos mais adiantados, de planos mais elevados, que ali prestam serviço. No segundo plano a matéria é mais diáfana, e assim vai ela ficando cada vez mais tênue, de plano em plano, até o 33, onde se encontram os espíritos de luz puríssima, da natureza de Jesus. Os espíritos do primeiro plano a ninguém podem esclarecer em face dos minguados recursos que possuem, enquanto que os do segundo plano já podem prestar concurso espiritual ao primeiro, e assim por diante. Da escala ascensional, até a última, os espíritos têm ação esclarecedora sobre todos aqueles que se encontrem nos planos abaixo do seu. Nesse encadeamento não faltam elementos para ensinar nem aprender. Todos os planos contêm numerosos espíritos que emprestam auxílio aos que estão abaixo, e recebem recursos dos que estão acima. Assim são todos assistidos, beneficiados e esclarecidos de conformidade com a sua capacidade de apreensão, e preparados, convenientemente, para a reencarnação, conforme o caso. Todos obedecem a essa hierarquia espiritual sem o menor constrangimento, pois ninguém põe em dúvida que o espírito do plano acima do seu esteja realmente mais capacitado, porque essa promoção de um plano para o outro imediatamente superior, não é feita, como aqui na Terra, às vezes, por apadrinhamento, mas por uma realização espiritual, em que a estrutura individual adquire uma vibração condizente com a do plano acima do seu. Esse esforço consiste em viver honradamente, procurando desenvolver os atributos espirituais latentes por meio de um conduta retilínea de um viver sadio, operoso, compenetrado, consciente, proveitoso, humano, justo, equilibrado, compreensivo e construtivo. O espaço que envolve a superfície da Terra é o que se denomina astral inferior também a hierarquia exercida pelos chefes e fãs. A hierarquia neste mundo difere, consideravelmente, da dos planos astrais. Aqui não se conhece a que plano cada qual pertence, e não raro indivíduos de planos inferiores são chefes de outros de planos mais elevados. Esta hierarquia terreno obedece a outro fim, qual seja o de resgatar faltas cometidas nas encarnações anteriores. Na realidade, é quase sempre um sofrimento para a alma ter de cumprir uma ordem quase absurda, contraproducente, transmitida por um ser menos esclarecido, mas poderoso, em função do dinheiro ou da posição social. Misturam-se aqui criaturas da série reencarnante dos primeiros planos, para aprenderem a ser simples, obedientes, disciplinadas, respeitadoras, conformadas, renunciantes e submissas. Cada qual precisa aceitar a sua condição sem revolta, sem protesto, sem se lamorear, muito embora o lute para melhorar a sua situação. Mas se a mudança retardar ou não se fizer tão completa como desejada, não deve isso ser motivo para desânimo, para encrepar contra ninguém, para atribuir a terceiros, como é comum, a causa dos seus sofrimentos. Esses terceiros podem ser instrumentos, mas não a causa. Cada qual recebe de acordo com o seu merecimento. As dificuldades, as lutas, os sofrimentos, são acidentes da vida necessários ao desenvolvimento espiritual e ao anulamento dos débitos pessoais. A hierarquia faz parte da organização da vida, tanto espiritual como material. Por isso não pode haver independência absoluta no caminho da evolução, porque, pela hierarquia, todos estão ligados e recebem instruções ou ficam jungidos em posições próprias da existência. Ela tem de ser respeitada e reconhecida, muito embora muitos pareçam deslocados na posição que ocupam ou que por ela estejam favorecidos, mas o certo é que estão plantando naqueles postos para colherem depois, e é nessa colheita que receberão as lições de que mais necessitam. Todos, de um modo geral, já fizeram mau uso da sua hierarquia e sofrem, por isso, aquilo que outros sofreram ontem, e ainda o que os outros sofreram amanhã. As lições são semelhantes, igualmente distribuídas e aplicadas, razão pela qual vale a pena serem as criaturas conformadas e compreensivas, certas de que não existem, nem existirão, injustiças na direção do universo, em que os seres se encontram e vivem. A hierarquia terrena está quase sempre ligada ao dinheiro, como instrumento, e oferece ao indivíduo boa oportunidade de elevar o seu débito, pois que não estando à altura da posição que ocupa, faz o triste papel de déspota, de importante perde a noção da igualdade para valorizar-se muito acima dos seus méritos. Mas para a criatura lançar para fora as mazelas que têm escondidas na alma, é preciso dar-lhe oportunidade para evitar que fiquem encrustadas lá dentro e, com isso, retida a marcha da evolução. Este é um mundo escola, penoso, portanto, eu a que as criaturas têm de lavar a roupa usada, mal cheirosa, e converter o mal em bem. Essa roupa menos limpa são as vestes da alma, que se exibem, em circunstâncias adequadas, no cometimento de erros pelo abuso do dinheiro, de posições e da hierarquia. Encarando, friamente, os fatos, pode-se considerar a hierarquia terrena como uma armadilha, uma cilada para muitos, assim como o dinheiro e as posições, pois mal sabem que estes servem para enredinhá-los em seu interior, obrigando-os a expelir os atributos negativos incubados que, uma vez expostos, agem como corrosivos, provocadores de chagas difíceis de sarar. Se na vida terrena não existissem tais armadilhas, tais seladas, não teria o espírito remitente ao esclarecimento meios para expulsar os agentes corrosivos e virulentos de que precisa libertar-se. Assim, há dois caminhos na vida que podem ser escolhidos, o da virtude, por via do qual a criatura se espiritualiza e evita passar por espinhosa classe de sofrimentos, ou do gozo materialista em que se faz a evolução, com grande perda de tempo, à custa de dores, das mais cruciantes. Esta é a situação de fato. A maioria prefere o segundo caminho, não por sabedoria, mas por ignorância, por amor ao vício, por indolência, por indiferença aos apelos da própria consciência. A hierarquia faz parte da vida no universo. Alguns sabem usá-la. A maioria, não. Ela continua, no entanto, prestando seu serviço valioso e indispensável. A vida terrena foi organizada com perfeição, mas é necessário entendê-la e procurar compreender que nela nada há de insondável, ao contrário do que dizem os religiosos. Tudo nela tem a sua explicação racional e coerente, o astral superior, que a preside, não faz mistérios da sua obra, apenas elucida a cada um, na proporção do seu desejo e da sua disposição espiritualista. No racionalismo cristão procede-se a mais fraternal das hierarquias, os seus laboriosos auxiliares são companheiros a serviço de uma causa, entendem-se, estimam-se e trabalham-se em remuneração material, como se faz nos planos superiores. A linguagem da cordialidade impera, e o respeito ao semelhante um lema catado com a maior elevação. 21. A carência Um dos cuidados que todos precisam ter, é o de não desperdiçar, não dilapidar, não esbanjar riquezas, numa vida perdulária. Todos os valores de que dispõe um indivíduo devem ser usados com a necessária atenção. As sobras aproveitáveis não devem ser atiradas fora, mas, em lugar disso, transferidas a quem delas precisar. O temperamento excessivamente pródigo provém de não saber a criatura dar valor aos bens que lhe são confiados com o objetivo de fazer deles adequado uso. Geralmente só dão valor um bem quando sentem falta dele, quando é almejado para um determinado fim. Quanto mais difícil for a sua aquisição, maior deverá ser o valor que há de representar. Por aí se vê que a maneira de fazer-se com que cada um estímulo que possui, pela sua utilidade, e não o despreze, é estabelecer a situação de carência. Os que vivem, presentemente, nesse estado, sem conseguir sair dele, apesar dos esforços empregados, são aqueles que, num passado próximo ou distante, foram insensatos, esbanjadores. Assim também os perdurários de hoje serão os carentes de amanhã. Os valores materiais não pertencem ao indivíduo. A eles chegam, por empréstimo, no correr da existência terrena. São parte integrante do mundo. Amanhã esses mesmos bens passarão a outras mãos, e assim por diante sucessivamente. Eles têm as suas funções, o seu emprego certo, e devem ser aplicados segundo essa natureza. Dar-lhes um curso contrário, em que se revele mau aproveitamento, é demonstrar-se um certo nível de inconsciência. É indispensável que este aspecto da vida seja considerado atentamente, na lei das consequências, tal procedimento tem o seu registro bem marcado. Por outro lado, deve o indivíduo não se tomar avaro, mesquinho e egoísta, a ponto de armazenar as sobras não utilizáveis, pelo prazer doente o de vê-las acumuladas. A virtude está à meia distância dos extremos, razão por que todos devem procurar esse louvável mil termo para nele orientar a sua conduta. Nunca se deverão menosprezar os que se encontram em estado lastimável de carência, pois que a dor deve sempre inspirar compreensão e respeito. Os que andam por aí levando a vida folgada, não estão com os débitos de encarnações pretéritas resgatados. Muitas vezes, essa existência é desatribulada para se desafogarem, um pouco, das outras consumidas sobre o peso de terríveis provas. Depois desse lapso de relativo repouso em uma vida terrena de certo modo amena, nova série de tributos pode ser exigida, para completar o resgate de suas cargas armazenadas. A criatura mal orientada e com alma impregnada de maus instintos, pode praticar, em uma encarnação, malhas que levem muitas vidas terrenas a propiciar-lhe o resgate. Os meios mais apropriados para formar débitos são os da riqueza e da folgança, e os melhor indicados para o pagamento deles são, especialmente, os da carência, com a sua pluralidade de acessórias modalidades. Neste mundo escola em que se faz aprendizagem espiritualista à custa dos mais dolorosos recursos, é a carência a condição mais empregada para fazer surtir os efeitos desejados. Pela carência a criatura aprende a ser humilde, a dar valor à recompensa, apurar o sentido da gratidão, aplicar, racionalmente, os bens de que dispuser, e predispõe, com isso, a sua alma elevar-se, a ir ao encontro de regiões de mais pura vibração espiritual. Não deve ser esquecido que o mundo foi preparado para que as almas nele encarnadas encontrem todas as possibilidades de colher experiências justas e adequadas aos seus casos. A carência oferece uma profusão de combinações articuladas no sentido de dar a cada um a oportunidade de curar a sua chaga com o bisturi e cauterizador. O racionalismo cristão não faz o impossível para livrar da carência os que precisam dela, mas concede o benefício de conduzir o indivíduo, pelo esclarecimento, a não precisar passar por essa dura prova no futuro, como consequência da vida que levar durante a sua realização espiritual. 22. O trabalho É máxima corrente que a ociosidade é mãe de todos os vícios. Daí poder-se considerar o trabalho como uma necessidade higiênica. Trabalhar é viver. Na realidade, sentindo e observando o movimento contínuo do universo, não é difícil concluir que o trabalho e a vida se situam paralelamente. 23. Os seres humanos dispõem para sua subsistência, do ar, da água e de substâncias nutrientes. O ar nada custa, pela água paga-se, apenas, a sua edução, mas os alimentos têm de ser pagos e consomem uma parcela importante do orçamento doméstico. A civilização trouxe, ainda, uma série enorme de despesas, que aumentam, na medida do desenvolvimento e do aspecto material da vida, tal sistema obriga a trabalhar, mesmo os que não amam o trabalho. Os que se furtarem a essa norma, sofrerão as consequências, pois a inteligência universal não cessa um instante de trabalhar para manter a sua organização sideral e cósmica em pleno funcionamento, do mesmo modo as suas partículas, representadas pelos indivíduos, terão de ser ativas, operosas, diligentes, e hão de conservar-se, forçosamente, em contínua vibração. Durante o sono, é a matéria que descansa, que se refaz dos desgastes físicos produzidos pela ação das toxinas, mas o espírito, que nessa ocasião se afasta do corpo denso material, permanece alerta, vigilante, sem necessidade de repouso. O trabalho é uma dádiva da natureza que habilita o ser a praticar o bem, a beneficiar o próximo, a concorrer para o progresso geral. O trabalho fortalece o espírito e o engrandece. É por meio dele que as criaturas produzem, amparam, constroem. A missão ou a tarefa é bem cumprida quando o trabalho é bem feito. Ele traz satisfação, alegria, contentamento. Enquanto se trabalha, a mente concentra-se e a concentração é dom que se desenvolve. É pelo trabalho que se adquire experiência, disciplina, senso de responsabilidade e se desperta a noção dos deveres. Ele nos dá paciência e tolerância, além do conceito da transigência, pela necessidade de harmonizar, acomodar interesses, de atender às conveniências de terceiros. Quem trabalha, frutifica, dá exemplos, ensina e prepara novos trabalhadores. Estes produzem a riqueza, o conforto, o bem-estar e as facilidades de comunicação entre os seres, para fins culturais, para os intercâmbios, para as regalias terrenas. Os que não trabalham são parasitas sociais, são elementos nocivos, espúrios da ordem geral. Sofrem de insatisfação, de tédio, de ceticismo, provocados pelo vazio interior. Esses, além de não ajudarem a puxar o carro da vida, são arrastados como peso morto. Não colaboram com a coletividade, apenas se servem dela. É uma condição penosa que se mantém pela falta de esclarecimento, de compreensão, de espiritualidade. O trabalho honesto é sempre honroso, seja de que natureza for. Ele é necessário e útil para a comunidade, que precisa que cada um se coloque no seu posto, conscientemente, na certeza de que está cumprindo tarefa de valor. Uns ganham menos, outros mais, na programação funcional das atividades, por ser indispensável estabelecer, na vida de relação, planos diferentes para diferentes mistérios, mas no fundo todos os trabalhos têm um valor intrínseco equivalente, do ponto de vista ideal. Naturalmente os trabalhos desonestos que produzem a alimentação de vícios e a corrupção, não estão incluídos nesta ordem. Nada adianta ao cientista tentar pôr em prática os seus conhecimentos, se ele não tiver quem lhe põe em ordem os instrumentos, quem lhe faça as roupas, quem lhe prepare os alimentos. Como se vê, os tipos de trabalho estão na dependência uns dos outros, de onde ressalta a equivalência dos mesmos. A civilização cria uma falsa concepção com respeito aos ganhos, por via da qual os mais bem remunerados se julgam melhores do que os outros, na classificação do trabalho. Há, por certo, necessidade de chefes e subordinados, o que não significa, de modo algum, diminuição no alternado desempenho de cada um, pois o chefe nada teria que fazer se não dispusesse dos seus subordinados. Assim, o trabalho deve ser encarado com superioridade, de um plano elevado, sabendo-se que ele é tão necessário aos homens, como a luz do sol. Em cada setor de trabalho o indivíduo colhe determinadas experiências, havendo necessidade, portanto, concorrer das reencarnações, de variar de trabalho, o que se dá, realmente, com os sucessivos renascimentos, para que as experiências se multipliquem, se renovem e umpliem. Deste modo, com o tempo, elas se somam, apuram o adestramento, habilitam e aumentam a capacidade produtiva dos seres. Sem trabalho, tal desenvolvimento se torna impossível, razão porque tem ele de fazer parte integrante da vida. O trabalho, praticado com honestidade, lapida o caráter, enobrece as atitudes, desenvolve o fator confiança, revigora a força moral e torna o indivíduo respeitado no meio em que vive. É preciso ter amor ao trabalho, por ser ele um gerador de virtudes, um estimulante de iniciativas, um motivo de apreciação para os conviventes. A religião da humanidade deveria ser a religião do trabalho, que, bem cultivada, bem compreendida e executada, daria ao mundo mais êxito na formação espiritual dos povos, isto por ser o trabalho uma fonte permanente de inspirações, pelo seu paralelismo com a vida. O trabalho honesto, disciplinado, construtivo, proveitoso, é um dos lemas do racionalismo cristão, que vê nesse exercício um processo hábil de desenvolvimento da espiritualidade. Tudo quanto se fizer para promover o progresso espiritual, tem nessa doutrina o mais completo e seguro apoio. Ao contrário disso, nenhum endosso moral pode ela emprestar ao fomento do mercantilismo religioso, a materialidade dos procedimentos provenientes da ausência da consciência espiritualizada. O mundo não se salvará da desordem, da ruína moral, dos conchavos interesseiros, dos golpes da aventura, da exploração das massas, das guerras fratricidas geradas por países que se consideram cristãos, enquanto a espiritualidade não imperar no seio da humanidade, coisa que não tem podido realizar as religiões materialistas que se vangloriam dos seus milhões de adeptos. Esse estado anormal do mundo tem por princípio o trabalho empregado no mau sentido, quando os seus agentes, em lugar de ajustá-lo à organização sonora das vibrações extrais, prefere, animalizadamente deixar-se atrair pelo magnetismo terreno, tirar partido das confusões, locupletar-se do alheio, sem que as entidades religiosas, mal preparadas espiritualmente, disponham de meios para pôr cobre a semelhante situação. Falta nas religiões um código de princípios, em que aparece o trabalho colocado em primeiro plano, de modo que sintam todos os seus aceclas, a verdadeira importância da sua aplicação racional na vida. Já que são contadas, por milhares, as seitas e religiões, já que se ofanam de possuir milhões de ovelhas, grande responsabilidade repousa sobre os seus dirigentes por não modificarem a orientação dessas almas pastoreadas, consentindo que continuem a corroborar com os que avaliam o sentido do trabalho. O esforço tem de ser comum entre todos os que, sinceramente, almejam a transformação moral dos habitantes da terra, os quais, no momento, estão entregues, na sua maioria, ao desregramento, fazendo do trabalho um meio de corrupção e desvirtuando-o da sua verdadeira finalidade. De bandeira desfraudada está o racionalismo cristão empenhado na campanha de moralização de hábitos e costumes. de recuperação do caráter defraudado, de reposição dos preceitos deturpados de Jesus na sua natural elevação, em que o trabalho honrado, eficiente, útil e prestimoso tem a sua consagração devida e perene, na nova estruturação porque há de passar a humanidade, em dias que estão para chegar, com o advento desses princípios. 23. A Tranquilidade A tranquilidade não é, no campo espiritual, ausência de trabalho ou de obrigações. Ao contrário, pode haver intensa atividade física e mental, ao mesmo tempo em que a alma se sinta tranquila pelo normal exercício das suas atribuições. 24. A tranquilidade espiritual provém da confiança em si, como resultado da certeza de estar a criatura agindo na vida corretamente, cumprindo seus deveres com eficiência, fazendo o melhor que pode para dar conta da tarefa que lhe estiver confiada. 25. A tranquilidade sintetiza-se na paz de espírito que todos almejam para poderem desfrutar a felicidade. 26. Para isso, torna-se imprescindível que o indivíduo não cometa atos de que se tenha de arrepender, nunca agindo precipitadamente, quando essa condição não for a única. 27. Calma e raciocínio ajudam a resolver os casos difíceis que a todos se apresentam. 28. Muitos são os que têm a lamentar as resoluções tomadas impensadamente, de um momento para outro, sem antes refletirem o bastante para as ideias que se acomodarem. 28. Vale sempre a pena meditar, antes de tomar qualquer direção no caminho da vida. 29. O raciocínio, que é um processo de elucidação, trabalha com muito maior segurança, quando sob um clima de tranquilidade espiritual. 30. À medida que o ser se espiritualiza, o fator tranquilidade aumenta, proporcionalmente. É que a espiritualidade dá ao ser o sentido da eternidade, da recompensa pelas boas ações praticadas e da evolução espiritual, quando então novos horizontes oferecem perspectivas alviçareiras. 31. Quem perde a serenidade expõe-se a ser injusto, excita os nervos, o controle desaparece e o astral inferior aproveita-se da ocasião para atuar maleficamente. 32. Esta compreensão só podem ter os que estudam o espiritualismo, os que conhecem, embora rudimentarmente, a vida fora da matéria, e sabem que o indivíduo é uma força controlável. Os nervosos, que a todo momento dão expansão, livremente, ao seu gênio irritável, são criaturas descontroladas que tornam a sua vida e a dos outros que a cercam, quase insuportável. 33. Elas precisam, para sua cura, conquistar a tranquilidade interior, à custa da força de vontade. 34. Exercitando o domínio próprio, a prática da tolerância razoável e firmando o propósito inabalável de não se exasperarem por nenhum motivo, estarão lentamente formando o hábito de tranquilidade, com a modificação, por completo, das suas atitudes. 35. Sem esforço não se consegue nenhuma vitória, e todos os bens de natureza moral somente são adquiridos a poder de lutas decisivas. Assim, a conquista da tranquilidade ou da paz espiritual será atingida, se o ser a isso se dispuser, com verdadeiro ardor. Todos têm em suas almas o cabedal indispensável para se tornarem serenos, havendo necessidade de subjulgar a indisciplina, que favorece o desenvolvimento de debilidades, já que a falta de domínio ou controle não passa de uma debilidade. Os débeis são presas fáceis do astral inferior. Compreendendo essa realidade, não há como poder justificar-se a falta de reação a tendências reveladoras, de desequilíbrios psíquicos, quando a criatura se abandona, indolentemente, ao descontrole dos nervos. O empenho em estabelecer-se um estado de tranquilidade espiritual deve ser alimentado por todas as criaturas, não para ficarem só no desejo, mas para entrarem, decididamente, em ação. Integrados todos os indivíduos nesse estado, o mundo mudará de aspecto e o reino da espiritualidade passará a ser, automaticamente, uma revelação natural. O alcance da tranquilidade é, pois, um problema de educação espiritual que precisa ser enfrentado e resolvido, merecendo todas as atenções daqueles que têm consciência da vida e desejam tirar dela os melhores resultados. 24. A negligência. A negligência é uma falha espiritual que, quando muito acentuada, pode provir de existências passadas. É um mal adquirido pelo ócio, pelo hábito de ser servido, oriundo de má educação e do fato de ter tido sempre quem resolvesse os seus problemas. O negligente é preguiçoso, indolente, comodista, indisciplinado e egoísta. Terá muito que lutar nesta e nas vidas futuras para libertar-se dessa moleza, da vontade fraca e do pouco interesse pela atividade comum. Deixa-se o negligente arrastar pelos outros, está sempre atrasado, não gosta de horários, de ordem, vive no desmazelo, faltam librio e amor próprio, dá maus exemplos, é displicente, aprende com baixo rendimento, e as advertências causam-lhe leve ou nenhum efeito. Ter um negligente na família não deixa de ser motivo de apreensões para os demais, visto que se trata de um ser atacado de moléstias psíquicas que não podem ser resolvidas com paliativos. O negligente anda sempre associado com os espíritos do astral inferior, que nele vêem um instrumento dócil aos seus intentos, manobrável e de vibrações afins. Por isso, o primeiro passo para eliminar a negligência é cortar a ligação mantida com o astral inferior, que dá ao ser alimento para sustentar tão pernicioso vício. Desconhecer esse pormenor, é revelar-se inibido de tomar a providência preliminar. O negligente é candidato à obsessão, dependente da corrente astral inferior que o seca, na melhor das hipóteses, não deixa de ser um perturbado, enquanto não reage, de moto próprio contra esse estado doente em que se encontra. A gravidade do mal é proporcional ao tempo contado, desde quando se originou, e aos vestígios desagregadores mais ou menos, profundos produzidos pela ação dos espíritos inferiores. A negligência estabelece uma índole que a caracteriza, definidora do espírito. Modificar essa índole é obra ingente, que nem sempre se consegue numa só encarnação. Mas é preciso enfrentar o problema com energia e decisão, na certeza de que, quanto mais para diante, mais difícil a restauração. Muitos olham a negligência com despreocupação, parecendo-lhes um defeito de pouca importância. Grande engano! A negligência enraiza-se fortemente na alma, tomando-se um entrave para a espiritualização. O negligente continua negligente, em potencial, depois da morte do corpo físico, porque o mal é da alma e não do corpo, e, uma vez no espaço, não será aproveitado como poderia ser, por causa dessa grave lacuna, restando-lhe, apenas, preparar a sua volta à terra, o quanto antes, em meio propício ao combate ao mal. Erros cometidos na vida material são produto de falhas do espírito, e estas não são corrigidas no espaço, mas sim, obrigatoriamente, neste mundo. Alguns pensam que depois da desencarnação ficam perfeitos, angélicos, perdem todas as deficiências e se purificam. Nada disso, acontece. O indivíduo, depois da desencarnação, continua com todas as falhas e imperfeições espirituais que possui, apenas não podendo, no seu mundo próprio, apresentar os efeitos delas, por ser esse fenômeno condicionado ao mundo físico, através de um planejamento astral subordinado a leis naturais e mutáveis. Os defeitos da alma são a causa, e os erros terrenos o efeito, cumprindo-se, deste modo, a lei de causa e efeito, lei das consequências, motivo das reencarnações. Somente pela espiritualização deixará a alma de praticar erros. Os adeptos das setas e religiões desconhecem este importantíssimo detalhe, razão por que vivem iludidos quanto ao que os espera do outro lado da vida. O racionalismo cristão não tem nenhum interesse em dizer uma coisa por outra, visto que a sua missão é a de espalhar a verdade acessível ao entendimento dos espíritos encarnados. Reconhecendo-se, pois, o negligente como um doente da alma, atingido pelo vício do ócio adquirido, por vezes não.